Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos conversar sobre calcinhas descartáveis. As calcinhas descartáveis, elas são feitas de tecido TNT. É um tecido que é quente, ele tem uma trama que não é respirável, ele é produzido, TNT, pela indústria têxtil, a partir do petróleo, na grande maioria das vezes, o que torna o tecido mais quente ainda e algumas poucas vezes com algodão. Porém, não é tão frio, tão fresco como o algodão 100%. Ele ainda é um tecido quente, então ele não é apropriado para o uso rotineiro. Normalmente, nós encontramos a calcinha descartável em clínicas de spa, em clínicas estéticas ou até mesmo em algumas clínicas para a realização de alguns exames, mas são casos bem pontuais, situações bem pontuais. No dia a dia, não é recomendado a utilização desse tipo de calcinha. Por quê? A calcinha com TNT, que é um tecido quente, ela vai abafar a região genital, vai esquentar muito a região genital, propiciando a mulher a desenvolver infecções. Infecções por candidíase, garnerela, irritação, alergia. Então, não é um tecido apropriado para utilizar no dia a dia. A calcinha mais apropriada para utilizar no dia a dia é a calcinha de algodão, de preferência 100%. E à noite, o ideal, ou então até mesmo em casa, é usar um shortinho leve, fresquinho e ficar sem calcinha. À noite, dormir sem calcinha também. Colocar, eu não me sinto confortável em dormir sem calcinha. Veste uma calça, uma calça de algodão, um shortzinho de algodão, frouxinho, levezinho. Mas você tem que deixar a região genital respirar. Não é bom ficar abafando sempre a região genital, porque você esquenta muito. A região genital, ela já é úmida, ela é naturalmente úmida e quente. Se você vai lá, abafa, você propicia a infecções, propicia a irritação, alergias. Então, o ideal é uma calcinha de 100% algodão. E momentos que você puder ficar sem calcinha, é melhor ainda. Outro ponto importante a ser comentado sobre as calcinhas de TNT, é que elas não são ecologicamente corretas. Por ser um tecido de difícil degradação no meio ambiente, acaba não sendo interessante e nem ecologicamente correto a utilização diária desse tipo de calcinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinhos, tchau, tchau e até o próximo!